E esse aqui não é um peixe, mas com certeza tentou nadar. No vídeo de hoje o que nós temos é o conserto de um incrível Google Pixel 7 que caiu na água. Sem muita demora, aqui é o nosso especialista David. Então, bora para o conserto. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixe seu like, curte, comenta e bora lá. Dessa vez, o nosso conserto será um pouquinho diferente. O nosso smartphone acabou caindo na água, então precisamos fazer uma pequena avaliação para verificar como está a sua parte interna. Desde o início, eu já te incluo e já te informo que nesse modelo aqui ele precisará de uma tela nova. Então, além do reparo da troca de tela, precisaremos fazer uma pequena avaliação para verificar como está o nosso aparelho internamente. De início, precisamos remover a nossa tela frontal. Isso envolve ter que remover os adesivos que asseguram nas laterais. Para isso, David utiliza de uma espátula metálica juntamente com um pouco de álcool isopropílico. Observe bem que esse último facilita bastante o nosso processo de abertura, principalmente de descolagem de componentes eletrônicos. Já que ele facilita esse processo e realmente é bastante útil quando se trata de consertos e assistência técnica. Temos agora o nosso smartphone aberto. O seu design lembra bastante smartphones como, por exemplo, um iPhone. Observe que o nosso smartphone tem uma pequena presilha. Precisamos removê-la para desconectar a nossa tela frontal. E agora, temos acesso à parte interna do nosso dispositivo. Observe que ele não possui marcas de oxidação, já que o líquido que caiu sobre o nosso aparelho é bem pouco. David, agora, antes de tudo, já testa uma tela nova para verificar como está o seu funcionamento. Encaixamos a tela nova e agora tentaremos recarregar o nosso smartphone. David faz uma pequena inspeção no nosso conector de carga. E isso para verificar se não possui nenhum tipo de sujeira ou também qualquer imperfeição ou líquido que possa estar ali. Conectamos a nossa nova tela e agora inicializamos e testaremos alguns componentes básicos. Quando digo isso, me refiro a nossa câmera frontal, câmera traseira, touch e principalmente alguns outros componentes. Em seguida, David testará um dos componentes mais sensíveis do nosso smartphone, que é o nosso leitor biométrico. Já que modelos como esse possuem o seu leitor biométrico embutido na parte frontal, devido ao contato com o líquido, pode ser um dos primeiros componentes a danificar. Algo bem parecido com o Face ID, que possui em smartphones como, por exemplo, a partir do iPhone X. E essa é uma das partes talvez mais complicadas do reparo de um Google Pixel, que é a remoção do nosso leitor biométrico. Observando o David fazer isso parece algo bem simples, mas acredite que é um pouco mais trabalhoso do que o nosso vídeo, já que ele foi acelerado mais de três vezes. Observe bem que um pouco de álcool isopropílico e uma espátula metálica é o suficiente para fazer a remoção. Embora a nossa tela não seja mais reutilizável, fazemos a remoção sem danificá-la. Note que agora David remove o leitor biométrico antigo. Aparentemente, por algum motivo, o nosso smartphone possui alguns probleminhas ali no setor do leitor biométrico. Ele foi removido e substituído. Em seguida, efetuamos uma limpeza na abertura onde fica localizada o leitor. Esta é uma pequena extremidade. É uma pequena abertura por onde passa a luz e identifica a nossa digital. O nosso smartphone precisou de uma pequena limpeza ali. Em seguida, David agora irá reconectar a nossa biometria. Ou melhor, o nosso leitor biométrico. Caso você não esteja tão familiarizado com o processo de encaixe do seu leitor biométrico, você pode primeiramente conectá-lo à sua tela e só depois então você pode completá-lo, colocando no devido lugar sem esticar o flex. Uma parte essencial é a limpeza no aro onde será encaixada a sua tela. Para isso, precisamos somente de um soprador para remover qualquer resquício de poeira que tenha ficado. Em seguida, você pode utilizar também de um algodão ou de uma flanela com um pouco de álcool isopropílico. Isso facilita bastante no processo de remoção da cola. E agora o que faremos será aplicar um pouco de cola líquida. Essa é essencial para a fixação da nossa nova tela. Isso o devido, já que a maioria dos smartphones androids tendem a possuir todos os seus componentes colados para a vedação. Ao invés de parafusos que seguram a tela, que é comumente já bem visto, em aparelhos como por exemplo um iPhone. Encaixamos agora a nossa nova tela. E em seguida, agora iremos fechá-lo e executar alguns testes básicos. Observe que um smartphone como por exemplo um Google Pixel 7 realmente possui um excelente design. O seu acabamento é perfeito, a sua tela encaixa de forma perfeita e realmente a sua estética, funcionalidade, desempenho e componentes no geral dão um show. Estamos agora inicializando o nosso Google Pixel 7. Em Sydney, na Austrália, você também pode enviar o seu smartphone pelo correio. Nós receberemos e consertaremos e enviaremos de volta para você assim que estiver pronto. O que David acabou de fazer foi testar o leitor biométrico. Isso se deve principalmente que em alguns casos o seu leitor biométrico não esteja perfeitamente encaixado, pode não funcionar. E se você assistiu até aqui, deixe o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações. Valeu galera, foi um prazer ter vocês conosco, tamo junto e com certeza até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contrato com o Centro de Reparo de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o aparelho. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o aparelho.